Tinha que ser, mas você mudou de dinheiro aí, né pai? Uou, já saquei das notas, fechei camarote E as piranhonas ficam como Até pula alta, tomei de assalto O que eu não tomei, vou lá e tomo Uou, como no flash e elas gostam Tudo bem que é gostosa, mas não vale um setal Então tu tá com os caras certo Porque se você é suja, nós somos os malavados E esses cara que tá roncando Bebe um drink e fica como Pagando de criminos Primeiramente, segura a brisa Que o crime não se apresenta Para o show, palhaço boso Não para o show, palhaço boso Cancela teu show Vai ser pé na porta, vai ser louco Vai ser um arregaço Vai sobrar só os estilhados Nos cartão tá cantando mais lindo que o Roberto Carlos Depois dessa noite até quem me odeia me ama Pode juntar todas ou o jeito de fã na cama Vai ser pé na porta, vai ser louco Vai ser um arregaço Vai sobrar só os estilhados Os cartão tá cantando mais lindo que o Roberto Carlos Depois dessa noite até quem me odeia me ama Pode juntar todas ou o jeito de fã na cama Já saquei das notas Fechei camarote e as piranhão na pica como Até pula alto Tomei de assalto Tomei de assalto Porque eu não tomei Crime não se apresenta Para o show, palhaço boso Então para o show, palhaço boso Cancela teu show Vai ser pé na porta, vai ser louco Vai ser um arregaço Vai sobrar só os estilhados Os cartão tá cantando mais lindo que o Roberto Carlos Depois dessa noite até quem me odeia me ama Pode juntar todas ou o jeito de fã na cama Vai ser pé na porta, vai ser louco Vai ser um arregaço Vai sobrar só os estilhados Os cartão tá cantando mais lindo que o Roberto Carlos Depois dessa noite até quem me odeia me ama Pode juntar todas ou o jeito de fã na cama